Bom, acabou. Finalmente acabou. É amanhã o dia da... eu acho, olha, eu posso dizer que uma das eleições mais importantes das nossas vidas, viu? Porque é muito importante que a gente consiga o maior número de nomes no executivo, né? Através dos prefeitos e no legislativo, através dos vereadores. Pra surpresa de zero pessoas, eu sou Boulos, 50. Guilherme Boulos, 50. Pra prefeito. E pra vereador, Leonardo Grandini, 50, 0,50. Uai, mas você vota em São Paulo? Uhum. Agora sim. Mas e se você votasse em Ribeirão Preto? Eu votaria 13, só na legenda. Não existe uma pessoa aqui que representa o que eu acredito ser uma política de verdade. Tem muito popstar, muita gente assim, mas assim, que realmente faz alguma coisa por Ribeirão Preto? Não tem. PT tá ruim aqui, PT tá fraco aqui em Ribeirão Preto. Não tem um único nome que eu indicaria a vocês. Ah, mas eu gosto de fulano. Então você vai e vota. Eu tô falando com pessoas que não sabem pra quem votar. Eu vou atrapalhar mais sua vida ainda, porque eu vou te dizer pra você não votar pra ninguém. Vota 13 na legenda. Não se esqueça de levar o título de eleitor e consciência de classe. Não se esqueça que você é pobre na hora de votar, tá?